Olá pessoal, eu sou Miguel do Rosário, editor do Cafézinho, vou fazer um react aqui desse discurso sem pena em cabeça, um discurso surreal de Javier Milley, presidente da Argentina, de algumas semanas atrás, em Davos, Suíça. É um discurso ultraliberal, mas ele, eu considero fascista, porque é um discurso que desconsidera todas as conquistas do Estado, do Estado moderno, o mesmo do Estado antigo. É um discurso completamente fora da realidade, que falseia a história, falseia a ciência, negacionista, mas ao mesmo tempo é perigoso, porque você vê que ele causou frição, causou admiração junto a setores liberais no mundo inteiro, porque esses setores, eles têm, uma vocação fascista, infelizmente, mas é preciso desconstruir isso, porque é um discurso mentiroso, é um discurso que ele não tem fundamento, não tem base na realidade. Vamos juntos aqui, eu vou explicar para vocês porquê, vou dar um play aqui. Buenas tardes, muitas graças. Hoje estou aqui para dizer que o Occidente está em perigo. Está em perigo porque aqueles que supuestamente devem defender os valores do Occidente se encontram cooptados por uma visão do mundo que inexorablemente conduz ao socialismo e, em consequência, à pobreza. Vamos lá, primeiras observações importantes a fazer. Ele começa fazendo um discurso divisivo, um discurso que coloca o Occidente contra o Oriente. Essa altura do campeonato é uma estupidez fazer isso. A maior delegação lá em Davos era da China. A China é o país que mais cresce do mundo, mas não é só a China. Você tem vários outros países, Índia, Singapura, Indonésia, Japão. São países que, hoje em dia, partilham dos valores do Occidente. Então, essa obsessão de criar uma divisão de mundo, Ocidente e Oriente, é, para mim, uma estupidez, é perigosíssimo, gera xenofobia, gera preconceito, gera violência. E os valores do Ocidente, que ele vai falar e vai explicar com mais detalhes, mas eu já adianto aqui, não existe esse conjunto de valores fixos. O Ocidente é muito variado. O Ocidente criou o marxismo, por exemplo. O Ocidente tem valores muito diferentes entre si. O Ocidente criou valores coletivos, valores socialistas. Então, os valores... Então, quando ele fala que o mundo está colocando de lado os valores do Ocidente, e isso está levando ao socialismo, isso é uma insanidade, não faz sentido. O socialismo é uma ideologia ocidental, criada no Ocidente, desenvolvida, não apenas por Marx, é uma ideologia desenvolvida ao longo de séculos. Isso remonta até os primórdios das civilizações ocidentais, que se confundem com as orientais. Essa divisão não faz sentido. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, tem que interromper de novo. É muita besteira. Então, me perdoem por interromper toda hora. É por isso que eu estou fazendo esse react. É uma metralhadora de merda. Não tem uma frase que se salva aí. Por isso que eu fiquei em estado de choque. Essas semanas, todos querendo fazer um react, finalmente eu parei aqui para fazer um react. Nada do que ele fala faz sentido. Ele fala, por exemplo, que as lideranças ocidentais... Que lideranças ocidentais abandonaram os valores da liberdade? Quem? O Biden, o presidente da França, ele está dizendo que lideranças conservadoras, social-democratas... Ele não especifica. Então, é um discurso realmente que não tem pele em cabeça. Ainda tem essa. Ele fala lideranças ocidentais. Que lideranças? Da América do Sul, da África, da América Central, da América. Supõe-se, pelo grau de viralatismo desse cara, é que para ele o Ocidente é só os Estados Unidos e Europa. Nem da Argentina ele fala. Essas lideranças que supostamente estariam se afastando dos valores ocidentais, que não existem, não existe um conjunto centralizado, fixo, uma coisa normativa. O Ocidente tem uma história múltipla, variada, com muitas experiências. E tudo isso é muito bom, muito rico. Enfim, vamos continuar. Créame, ninguém é melhor que nós, os argentinos, para dar testemunhos dessas duas questões. Só uma coisa, desculpe, interromper de novo. O que ele fala em coletivismo. Também é outra coisa. O que ele quer dizer com o coletivismo? O coletivismo, o que? Valores que dão importância ao coletivo. Isso é óbvio, isso está até na biologia. O homem vive em sociedade. Que espécie de mundo distópico? Javier Milley imagina que a humanidade deva viver para alcançar a prosperidade. A gente vive numa sociedade, depende do coletivo. Tudo que a gente consome é feito por um trabalhador em algum outro lugar do mundo, ou do seu próprio país. Tudo nosso é partilhado. A existência humana é toda coletiva. Então, o que ele quer dizer com isso? Para adiantar para vocês, não existe o que ele está falando. Não existe na ciência nenhum conjunto definido como coletivismo que faça algum sentido. Ninguém aprende isso na faculdade ou na ciência política. O coletivismo não existe. O capitalismo é coletivista, porque o capitalismo depende de trocas trocas comerciais, de trocas de cultura, trocas de trabalhadores. Tudo é coletivo na humanidade. O homem é um ser, é um animal político, é um ser social. A humanidade é uma espécie social. Isso é estudado na biologia. Então, é uma metralhadora de merda. Vamos continuar. Problemas de visão Tente usar esse truque do gelo uma vez ao dia para melhorar a visão e acabar com as manchas. Quando adoptamos o modelo da liberdade, allá por o ano 1860, em 35 anos nos convertimos em a primeira potência mundial. Mientras que quando abrançamos o coletivismo, ao longo dos últimos 100 anos, vimos como nossos cidadãos começaram a empobrecer-se sistematicamente Desculpe, tenho que parar de novo. Ele diz aí que, está falando da Argentina, quando a Argentina adotou o modelo da liberdade. Também não existe isso. E que foi o país mais rico do mundo. Mentira. Mentira. A Argentina nunca foi o país mais rico do mundo. O que houve é que, às vezes, os países enriquecem muito porque são circunstâncias. No caso da Argentina, ela se tornou uma grande produtora de carne, a maior produtora mundial de proteína, animal, de carne, durante um certo período em que ela tinha uma população pequena. Ou seja, você tinha uma produção de bens enormes, uma população pequena, então o país ficou rico em relação à sua população. Mas não era o mais rico do mundo. Não era o mais rico que outros países. É uma mentira isso. Insanidade. Nada do que ele fala faz sentido. E também nos últimos 100 anos, a Argentina não adotou o coletivismo, seja lá o que isso seja. A Argentina permanece uma nação liberal esses anos todos. inclusive adotou, viveu ditaduras sanguinárias para rechaçar qualquer tipo de reforma social, por exemplo. A Argentina, e depois do período democrático, mais recente, viveu diversos governos neoliberais. Que loucura é essa? Vários. A Argentina viveu vários. Inclusive, recentemente, o Macri era um neoliberal. inclusive é um dos figuras fortes do governo dele. Então, ele falseia a realidade. Ele cria uma realidade completamente paralela. A Argentina não... Ele cria uma realidade como se a Argentina nos últimos seis anos vivesse um regime soviético. Não é verdade. A Argentina é um país que é um país completamente capitalista. Sempre foi capitalista. A Argentina nunca foi socialista. Ela teve governo de esquerda. Alguns. Poucos na sua história. Mas nunca foi um país socialista, soviético. É muita loucura isso. Vamos ver. Vamos continuar. até caer no posto número 140 do mundo. Mas antes de poder dar esta discussão, seria importante que primeiro viéramos os dados que sustentam por que o capitalismo de livre empresa não só é um sistema possível para terminar com a pobreza do mundo, mas que é o único sistema moralmente deseável para lograrlo. Se consideramos a história do progresso econômico, podemos ver como desde o ano 0 até o ano 1800, aproximadamente, o PIB per capita do mundo praticamente se mantuvo constante durante todo o período de referência. tem que parar aqui, porque isso aí também é uma das partes mais grotescas, insanas e anticientíficas do discurso do Milley. Ele menciona o PIB per capita do ano 0, ano 0, parece até brincadeira, ano 0, ou seja, é nascimento de Cristo, ano 0, até o ano 1800, aproximadamente, o PIB per capita se mantive estável. É loucura falar isso. Vamos ver só, mas vamos continuar aqui, porque eu... se tira um gráfico da evolução do crescimento econômico ao longo da história da humanidade, um gráfico com a forma de um palo de hockey, uma função exponencial que se mantive constante durante o 90% do tempo e se dispara exponencialmente a partir do século XIX. A única excepção a esta história de estancamento se deu a finales do século XV com o descobrimento da América. Mas salvando esta excepção, ao longo de todo o período entre o ano 0 e o ano 1800, o PIB per capita a nível global se mantive estancado. Agora bem, não só que o capitalismo gerou uma explosão de riqueza desde o momento que se adopteu como sistema econômico, mas que, se você analiza os dados, o que se observa é que o crescimento se vem acelerando ao longo do período. Vamos comentar aqui. A teoria dele, é uma teoria que é pior que não dá nem para falar que é uma teoria de Boutiquim, porque seria ofensa aos Boutiquins e aos filósofos de Boutiquim. A teoria é que do ano 0 até o ano 1800, o PIB per capita se manteve estagnado, com exceção do período da descoberta da América, em função do que não tinha ainda inventado o capitalismo. Quando inventaram o capitalismo, o mundo começou a crescer. É um imbecil completo. É um imbecil completo. O que houve? Primeiro que houve grandes avanços na humanidade. Nem tudo é PIB per capita. Você teve o Renascimento. Você teve também, inclusive, nem sei porque ele começou do ano 0, poderia começar também do século 5 antes de Cristo, com o florescimento da Grécia, das cidades gregas, as cidades-estados da Grécia, a Roma Antiga, a Babilônia, a China, o Egito, grandes civilizações. Civilizações que inventaram, que tiveram grandes, que promoveram grandes avanços na filosofia, na ciência, nas artes, na agricultura, na medicina, na astronomia, que foi tudo importante para o mundo hoje. O mundo hoje não seria, nós não seríamos o que somos sem as conquistas da Grécia Antiga. Qual era o PIB per capita da Grécia Antiga? Não importa. Esse cálculo aí, eu sei que, mas eu acho que eu sei de onde ele está tirando esses dados de PIB per capita. Tem um livro que publicaram algumas coisas recentemente com tentativas de pegar o PIB per capita. Acho que o Piquetim fez isso, o PIB per capita da Antiguidade. Mas são especulações, são especulações para uso acadêmico, para uso, para você, para você filosofar, não para você usar isso como base para um discurso em Davos pregando o fim do mundo, praticamente, pregando uma guerra de civilizações. Então, é completamente insano esse discurso que ele está falando aí. E o capitalismo não aparece do nada. Você tem teorias de que o capitalismo surge por volta do século XIX, 1800, mas é besteira. A descoberta da ciência, a evolução do mundo, é quem me lembra muito imbecil. Mas a evolução da humanidade, ela segue, evidentemente, as descobertas científicas, os avanços tecnológicos, os avanços na agricultura, as técnicas agrícolas, nas técnicas da medicina. Quando você descobre a penicilina que vai salvar vidas, descobre novas formas de... descobre o Isaac Newton, o surgimento de Isaac Newton que descobre decifra, é a lei da gravidade, a lei dos movimentos, estabelece fundamentos da física moderna. Isaac Newton não é o capitalismo propriamente dito. São descobertas científicas em que você concorre ali, não é só o capital, é o Estado, as universidades públicas, os centros de pesquisa, britânicos, investimentos em pesquisa do Estado, do Estado inglês, também na Europa. Não é o capitalismo. enfim, muito mais. precisariam crescer durante 107 anos. Agora bem, se absorvamos o período entre 1900 e 1950, a taxa de crescimento se acelera ao 1,36% anual. Já não precisamos 107 anos para duplicar o PBI per capita, se não 66. E se tomamos o período... Bem, vamos só também pontuar isso aqui, que ele fala sobre o aumento da taxa de crescimento do PBI per capita, que ele vai atribuir ao capitalismo. São descobertas da ciência, avanços da ciência, avanços do comércio. Isso tudo são conquistas também do Estado moderno. Se não fosse o advento do Estado moderno, que ele vai falar que o Estado é um problema, mentira! Não haveria esse crescimento, não haveria a Revolução Industrial, por exemplo, sem a participação do Estado inglês. A Revolução Industrial começa, inclusive, quando o Estado inglês começa a fazer protecionismo, começa a impor taxas de importação contra produtos da Holanda, para promover a indústria inglesa. Então, tudo o que o Javier fala é falseado. O Estado inglês começa a fazer investimentos também em infraestrutura, os investimentos militares, para a indústria britânica se consolidar como uma potência global. O Estado inglês abre mercados na bala no mundo todo. Então, não é um conto da carochinha, uma coisinha romântica, que o capitalismo inglês, ele do nada, em função da sua maravilha, ele começa a apresentar taxas de crescimento maravilhosas. Não, não é assim. Você tem uma série de ações do Estado britânico. Qualquer criança sabe disso, qualquer adolescente, qualquer estudante de história de primeiro período sabe disso. Não quer dizer que o capitalismo não seja importante. O capitalismo foi importante. O próprio Marx fala como o capitalismo foi um grande avanço na humanidade em relação à Idade Média, porque ele emancipa as forças do trabalho, ele põe fim à escravidão de uma vez por todas, moderniza as relações econômicas, de trabalho, estabelece os fundamentos de preço. Isso é maravilhoso. Mas o Estado teve lá. O capitalismo não exclui o Estado, isso é uma anarquia. É por isso que ele se chama anarco-libertário. Mas é uma ideologia de maluco que ninguém nunca seguiu. O Estado moderno, que se estabelece na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia também, ele cria regras, leis, regulamentos para fazer o capitalismo prosperar. Mas vamos continuar assistindo aqui, que é uma metralhadora de merda, como já falei, mas a gente tem que responder ponto por ponto. Agora não tem mais jeito. Os remédios metformina e glifage vão parar de ser vendidos. Esta tendência, lejos de detenerse, se mantém viva aún hoje. Agora ele fala no período mais recente, que a taxa de crescimento aumentou mais ainda. Ora, justamente, porque os Estados se modernizaram mais ainda. Veio o welfare state nos Estados Unidos, o Roosevelt ajuda aos mais pobres, os sistemas educacionais do mundo inteiro. O que o Piketty vai falar? Avançaram. Os Estados Unidos, por exemplo, tinha a melhor educação do mundo, não tem mais, a Europa, por exemplo, teve um momento que os Estados Unidos tinham a melhor educação média do mundo, básica e média. Teve um momento que a educação básica se popularizou no mundo desenvolvido. Num segundo momento, a educação média se popularizou. E no terceiro momento, de umas décadas para cá, houve a popularização da educação superior. Os índices de educação superior, por exemplo, na Europa, são muito altos, muito elevados. Grande parte dos jovens estudam, chegam às universidades. Coisa que os Estados Unidos começam a cair, começam a perder. Os Estados Unidos dependem, basicamente, da importação de cérebros. Mas isso tudo é o Estado, é a participação do Estado. As universidades na Europa são quase todas públicas, estatais. Mesma coisa na Ásia. Então, é um tempero em cabeça. Vamos continuar assistindo. A partir do ano 2000 e 2023, a taxa de crescimento voltou a acelerar o 3% anual, o que implica que poderíamos duplicar o nosso PBI per cápita no mundo em só 23 anos. Agora bem, quando se estudia o PBI per cápita desde o ano 1800 ao dia de hoje, o que se observa é que, depois da revolução industrial, o PBI per cápita mundial se multiplicou por mais de 15 vezes, gerando uma explosão de riqueza que sacou da pobreza ao 90% da população mundial. Não devemos esquecer nunca que para o ano 1800, cerca do 95% da população mundial vivia na pobreza mais extrema, enquanto esse número caiu ao 5% para o ano 2020 previo à pandemia. A conclusão é obvia. Lejos de ser a causa de nossos problemas, o capitalismo de livre empresa como sistema económico é a única herramienta que temos para terminar com o hambre, a pobreza e a indigencia ao longo e ao longo do todo o planeta. A evidencia empírica é incuestionável. Por isso, como não cabe dúvida de que o capitalismo de livre mercado é superior em termos productivos, a doxa de esquerda atacou ao capitalismo por suas questões de moralidade, por ser, según eles, dizem aos seus detractores que é injusto. Dizem que o capitalismo é malo porque esse individual é malo. Aí começam os ataques genéricos, né? É uma coisa que não tem pé na cabeça. O capitalismo se desenvolveu, o mundo se desenvolveu a essas taxas que ele está citando aí justamente porque os sistemas modernos, os sistemas de governo modernos assimilam as críticas. A esquerda sempre existiu nesses países ao longo desses séculos, ao longo desse tempo todo. Houve as lutas sindicais, a luta das mulheres, a luta para você regulamentar o trabalho. Então, claro que havia injustiça. O Milley acha que o trabalhador, que o inglês que trabalhava 16 horas por dia, inclusive crianças com menos de 10, 12 anos de idade trabalhando 16 horas por dia na Inglaterra, isso não era injusto. Quer dizer, então, que quando grupos políticos, ativistas, sindicalistas, pessoas normais, criticavam o capitalismo inglês por ser injusto, elas prejudicavam o sistema. Será que ele não percebe que justamente o desenvolvimento, a modernização do capitalismo e dos sistemas políticos como um todo, da moralidade, da moralidade mundial não se elevou em função das críticas? É muito grotesco isso. Muito grotesco. A crítica à injustiça de um sistema faz parte do próprio capitalismo, inclusive. O capitalismo tem essa abertura, porque não é um sistema fechado. Muitas vezes eles não ouvem, os sistemas não ouvem, e quando não ouvem, eles são sistemas atrasados. Os países, realmente, os países mais pobres é o que tem os estados mais liberais, porque não oferecem assistência social, não oferecem saúde pública, não oferecem educação. Os estados mais desenvolvidos, os países mais desenvolvidos do mundo são os que têm estados fortes, estados sociais, com bem-estar social, com partidos de esquerda, com movimentos de esquerda, que fazem críticas, que apontam as injustiças. Isso faz parte do processo de desenvolvimento. Isso que não faz sentido no discurso do Mireille, que para mim é perigoso, que ele criminaliza o que existe mais importante na política moderna, moderna, moderna dos últimos 200, 300 anos, que é justamente a abertura para a crítica, a abertura para a modernização, a flexibilidade, o humanismo, olhar para as sociedades, não apenas como uma máquina econômica de PIB per capita, de PIB de crescimento, mas para a vida real, para as pessoas que estão ali sofrendo, para as pessoas que serão também as pessoas que vão trabalhar, que vão viver, que vão consumir cultura, vão consumir os produtos produzidos pelo sistema. Vamos lá. ...dualista e que o coletivismo é bom porque é altruista com a ajena e, em consequência, bregan por a justiça social. Mas este conceito que no primeiro mundo se colocou de moda na última época, em meu país é uma constante do discurso político desde há mais de 80 anos. O problema é que a justiça social não é justa, senão que tampouco aporta ao bem-estar general. Muito por o contrário, é uma ideia intrínsecamente injusta porque é violenta. É injusta porque o Estado se financia através de imposto e os imposto se cobram de maneira coactiva. ou, acaso, algum de nós pode dizer que pagam os imposto de maneira voluntária. O que significa que o Estado se financia através de la coacción e que a maior carga impositiva maior é a coacción, menor é a liberdade. É, e você vê que ele indeseu completo, né? Ele acha que o desenvolvimento do capitalismo, que ele mesmo elogia tanto, ele veio como? Se não pela infraestrutura construída pelos governos, financiado por impostos e por outras formas de financiamento estatal ainda mais coercitivas que impostos, né? Porque ele está criticando os impostos, mas tem formas mais coercitivas, como você, por exemplo, saquear outros países. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o desenvolvimento do capitalismo só é possível com infraestrutura. Se você não tem estradas, você não tem comércio. Se você não tem estradas, nem portos, nem aeroportos, nem ferrovias, você não tem comércio. Então, você não tem desenvolvimento capitalista. E quem faz as ferrovias, as estradas, os portos e os aeroportos são os estados. Pelo menos é assim nos últimos 300 anos. E mesmo quando você tem uma concessão para alguma empresa privada, um grupo privado criar esse tipo de infraestrutura, você sempre tem algum tipo de financiamento e participação do Estado. Agora, o que é muito equivocado da parte dele, muito insano e grotesco da parte do Javier Milley, é que ele fala também, ele começa a falar mal da justiça social. Como se fosse uma coisa que os países ricos estão falando só agora. A justiça social é um conceito milenar, primeiramente, milenar. Se escute isso desde os primórdios da civilização humana. e é base da política. O Aristóteles fala em justiça social nessa obra política. Platão fala. Se discute justiça social há milênios. E os países envolvidos também, o conceito de justiça social, a expressão de justiça social, não é uma coisa agora, não é uma moda, como ele fala. É uma coisa muito antiga, uma coisa que está nos fundamentos da história da Europa. Estamos nos Estados Unidos. Ele esqueceu que os Estados Unidos e a Europa são países que viveram, foram forjados na luta social. Ele não sabe disso, ele não conhece nada, nada da história de nenhum país do mundo. As grandes lutas sociais para você obter melhores salários, para você ter melhor educação para a população. É inacreditável. Ele parece um bolsominho, um tiozão de WhatsApp de bolsominho, falando mal da justiça social. Ele tem uma ideia caricatural do que de algum grupo de esquerda que usa na concepção dele um conceito com o qual ele não concorda de justiça social. Mas isso é um problema dele, que o conceito de justiça social é nobre e, inclusive, não deveria nem ser uma coisa de alvo de debate ou de discussão ou de polarização entre esquerda e direita. É uma conquista da humanidade há milênios, justiça social, milênios. É o que faz nós uma espécie inteligente. Uma espécie que consegue, com todas as guerras, tragédias e dramas que a gente vive, a gente consegue ter o mínimo de coesão global. É o conceito de justiça social, o conceito de justiça. Vamos lá. Quem promovem a justiça social partem da ideia de que o conjunto da economia é uma torta que se pode repartir de uma maneira distinta. Mas essa torta não está dada. É a riqueza que se vai gerando no que, por exemplo, Israel Kirchner chama um processo de descobrimimento de mercado. Se o bem ou serviço que oferece uma empresa não é deseado, essa empresa quebra a menos que se adeque ao que o mercado está demandando. Se genera um produto de boa qualidade a um bom preço ou atrativo, vai ir bem e vai produzir mais. De modo que o mercado é um processo de descobrimimento no qual o capitalista encontra sobre a marcha o rumbo correto. Mas se o Estado castiga ao capitalista por ter êxito e o bloquea neste processo de descobrimimento, destrua seus incentivos e a consequência de isso é que vai produzir menos e a torta será mais chica, generando perjuicios para o conjunto da sociedade. O colectivismo, ao inhibir estes processos de descobrimimento e dificultar a apropiación do o descobrimimento, ata ao empreendedor de as mãos e impossibilita producir melhores bienes e oferecer melhores serviços a um melhor preço. Como pode ser então que desde a academia, os organismos internacionais, a política e a teoria econômica se demonize um sistema econômico que não só ha sacado da pobreza mais extrema o 90% da população mundial e o faz cada vez mais... Ele tem uns dados que ele tirou da cabeça dele, tirou 90% da pobreza. Essas comparações não fazem sentido porque a população é uma... A população no ano zero era uma, no ano 1500 era outra, 1800 era outra, e esse ano é outra. Não tem muito sentido isso, mas é muito louco o que ele está falando, porque você vê que ele é paranoico. A teoria dele é que as organizações políticas são contra o sistema político do capitalismo. É muita loucura isso, né? é o que? O que ele está criticando? O que ele está... Qual o problema dele? Que exista algum tipo de crítica, de tentativa de oferecer uma crítica para você modernizar o sistema, para você tornar o sistema... Mas será que ele não percebe que o sistema só funciona, entre aspas, né? Que todos esses dados de crescimento que ele mesmo cita só foram possíveis justamente porque o sistema assimilou as críticas e se modernizou. Tanto que hoje o mundo está mais moderno do que antes. Há 100 anos atrás as mulheres não votavam. Houve críticas e as mulheres votam. Os analfabetos não votavam, votam agora. Não havia nenhum tipo de assistência médica a ninguém, pública. hoje em dia tem em vários lugares do mundo. Não tinha pensão para pessoas mais velhas. Ele defende o quê? Que não haja pensão, que não haja aposentadoria para ninguém? Será que ele não percebe que a humanidade precisa de ter um sistema de proteção social que nem todo mundo é empresário? Que para o empresário fazer sucesso é preciso estabilidade social, econômica e política. Até para que as pessoas possam comprar os produtos. é preciso que haja também uma infraestrutura que permita que as empresas também floresçam e prosperem. E não tem esse... Ele cria uma paranoia que o Estado quer incomodar os empresários. É uma coisa que eu acho particularmente nociva, mas que faz sucesso porque ele joga os empresários contra o Estado. É uma tentativa maligna, diabólica. de empurrar os empresários para a extrema direita. O que é uma estupidez tanto por parte dos empresários. Os empresários eles precisam do Estado para que faça uma gestão boa do país, para que cuide da infraestrutura. E o Estado tem que regulamentar. Se você, por exemplo, é um empresário de alimentos, você quer que você tenha que o empresário venda alimentos sem que haja uma supervisão da qualidade daqueles alimentos? É só o mercado que vai editar? Se as pessoas morrerem envenenadas, então aí ninguém mais vai comprar aqueles alimentos e vai regular o mercado? Claro que não. É preciso que haja uma supervisão dos alimentos, agências de saúde, de vigilância sanitária. Nada do que ele faz faz sentido. O comércio internacional também precisa de vigilância. Hoje em dia tem a questão toda a questão ambiental. Não adianta só o empresário lucrar. Não é só o lucro, Javier. Tem que cuidar da natureza. Você tem que ter um Estado que tenha uma vigilância. Às vezes, aquela empresa não está destruindo a natureza. Porque isso aí vai destruir o ecossistema, vai destruir, vai poluir os rios, vai matar as pessoas. E no final, o próprio empresário vai morrer também, porque vai destruir o local onde ele vive. não é muito rápido, mas também é justo e moralmente superior. Graças ao capitalismo da empresa livre, o mundo se encontra em seu melhor momento. Não houve nunca em toda a história da humanidade um momento de maior prosperidade que o que vivemos hoje. O mundo de hoje é mais livre, mais rico, mais pacífico e mais próspero que em qualquer outro momento de nossa história. Aí você vê como ele é esquizofrênico, né? Primeiro ele critica, que as lideranças políticas estão deixando, as organizações políticas fazem críticas ao sistema, pedem justiça social. Depois ele fala que a gente está no momento mais rico da nossa história. Ué, a gente está no momento mais rico da nossa história, não tenho dúvidas disso, pelas conquistas tecnológicas, pelos avanços, pelas conquistas democráticas, por ouvir as críticas, pela organização dos trabalhadores que exigem condições melhoras de trabalho. Isso faz com que os países fiquem mais estáveis. então é uma conquista da humanidade como um todo, inclusive dos setores mais vulneráveis, que eventualmente conseguem se organizar e reivindicar direitos. Isso melhora a sociedade como um todo. Então, nada do que ele fala faz sentido. É uma coisa assim, o discurso dele é todo contraditório, ele é todo quebrado, não tem nenhum tipo de coesão lógica. Isto é certo para todos, mas em particular para aqueles países que são livres onde respeitam a liberdade econômica e os direitos de propriedade dos indivíduos. Porque aqueles países que são livres são 12 vezes mais ricos que os reprimidos. O decil mais baixo é a distribuição dos países livres vive melhor que o 90% da população dos países reprimidos. Tinha 25 vezes menos quantidade de pobres no formato estándar e 50 vezes menos no formato extremo. E por se isso fosse pouco, os cidadãos dos países livres vivem um 25% mais que os cidadãos dos países reprimidos. Muitas pessoas que recuperaram a memória, foco e clareza mental deixaram de... Deixa eu só comentar isso aí. Dados completamente manipulados, né? Que países por acaso ele quer comparar sei lá, Dinamarca com 6 milhões de habitantes com a China com 1.5 bilhão de habitantes? É muita loucura. É muita loucura. É muito negacionista. É muito esquizofrênico. E esses países livres que ele fala que países são esses? Volto a perguntar. Imagino que ele está se referindo à Escandinávia, à Alemanha, à Suíça, onde ele está, à Áustria, da escola austríaca. São países que têm impostos altíssimos, tributação progressiva altíssima, têm um Estado super presente que regulamenta a vida econômica do país. São países com uma grande tradição protecionista, uma grande tradição de investimento público em infraestrutura. São países que a mobilidade urbana é toda pública e estatal. São países, muitas vezes, que o seu sistema de comunicação é quase inteiramente público e estatal até hoje, como o caso da Finlândia, o caso da Escandinávia, quase todo. E esses são os países livres que ele fala, mas ele não menciona esses dados. Ele não menciona isso. Ele não menciona que as pessoas ricas, os empresários, na Escandinávia, países livres, pagam altos impostos, muito mais do que na América Latina. São social-democracias, são países onde os partidos socialistas sempre tiveram um papel muito importante na formulação das políticas públicas. Ou seja, ele é um mentiroso. Ele é um fanfarrão. Se Javier é um fanfarrão, agora o que irrita é que esse discurso faz sucesso. Os liberais adoram um discurso que não tem pena em cabeça, que é mentiroso. Ele está em Davos, ele está na Suíça, ele está ali no coração da Europa, da social-democracia, da Europa, do socialismo. Vamos lá. para entender que venimos a defender, é importante definir de acae hablamos nosotros quando falamos de libertarismo. Para definirlo, retomo as palavras do máximo prócer das ideias da liberdade da Argentina. O professor Alberto Venegas Lynch diz, que diz, que o libertarismo é o respeito irrestrito do projeto de vida do prójimo, baseado no princípio de no agressão, e defesa do direito da vida, da liberdade e da propriedade, cuas instituições fundamentais são a propriedade privada, os mercados livres de intervenção estatal, a livre competência, a divisão do trabalho e a cooperação social, onde só se pode ser exitoso sirvendo ao prójimo com bienes de melhor qualidade a um melhor preço. Dito de outro modo, o capitalista, o empresário exitoso é um benefacto social que, lejos de apropiarse da riqueza ajena, contribuí ao bem-estar general. En definitiva, um empresário exitoso é um héroe. Este é o modelo que nós estamos procurando. Ele é um idiota total, ele é um idiota completo, completo. Muito bom que haja empresários, muito importante que haja empresários que produzam os produtos de melhor qualidade, mas quem vai assegurar, por exemplo, para citar uma coisa que eu já falei agora há pouco, que esse empresário respeite os direitos trabalhistas, ou ele é considerado que não há necessidade de nenhum direito trabalhista. Segurança no ambiente de trabalho, em que a qualidade, por exemplo, dos alimentos seja garantida, em que o empresário agrícola não use defensivos, que sejam cancerígenos. A Europa tem uma vigilância forte sobre sua agricultura, que inclusive é subsidiada pelo Estado, assim como a americana, países livres, segundo o Milen. Isso é intervenção estatal, tem intervenção estatal, a agricultura da Europa é a que tem maior intervenção estatal do mundo, e não é de hoje não, Milen, isso aí é muito tempo, Estados Unidos e idem. E o empresário não é herói, para que chamar o empresário de herói? Ele é uma figura importante, um agente econômico importante, que a gente tem que respeitar, mas assim como o trabalhador, o empresário é um herói, o trabalhador não é o herói, o trabalhador que acorda às cinco da manhã, gasta às vezes duas horas num transporte coletivo de má qualidade para trabalhar, para segurar a produção de alguma coisa importante para todos nós, volta para casa à noite, cansado, dorme e volta para trabalhar no dia seguinte, também não é herói, só o empresário rico, que é um herói, um trabalhador simples da agricultura, da indústria, do comércio, também não são heróis, todo mundo é herói, todo mundo é herói, é ridículo você eleger uma figura da sociedade como herói, ridículo, para a Argentina o futuro, um modelo baseado nos principios fundamentais do libertarismo, a defesa da vida, da liberdade e da propriedade. Agora bem, se o capitalismo de livre empresa e a liberdade econômica são ferramentas extraordinárias para terminar com a pobreza no mundo, e nos encontramos hoje no melhor momento da história da humanidade, vale a pena perguntar, por que digo então que o occidente está em perigo? Digo que o occidente está em perigo justamente porque naqueles países que deveríamos defender os valores do livre mercado, a propriedade privada e as demais instituições do libertarismo, sectores do estabelecimento político e econômico, alguns por errores em seu marco teórico e outros por ambição de poder, estão socavando os fundamentos do libertarismo, abriendo as portas ao socialismo e condenando potencialmente a pobreza, a miseria e o estancamento porque nunca deve observar-se que o socialismo é sempre e em todo lugar um fenômeno empobrecedor que fracasou em todos os países que se intentou, foi um fracasso no econômico, foi um fracasso no social, foi um fracasso no cultural e, además, asesinou a mais de 100 milhões de milhões de seres humanos. A loucura e a arrogância desse cara, a loucura e a arrogância, erros teóricos das lideranças políticas dos países livres, que países ele está falando? Vê como ele é doido, quais países ele está falando? Ele está falando da França, da Alemanha, que ele está falando que a Alemanha e a França estão virando socialistas agora, que estão no momento mais conservador de muitos anos, que o liberalismo está mais forte que nunca. O que ele está falando? O que ele está falando? O momento de maior prosperidade econômica da Europa foram os 30 gloriosos, queria tentar falar uma expressão em francês aqui, não saiu, mas aqui em francês eles chamam de os 30 gloriosos, que é os 30 anos gloriosos, que foram os anos 50, 60, 70, de grande crescimento econômico, justiça social, toda essa prosperidade, me leio, que a gente viu na Europa, que realmente maravilhou o mundo, foi construída com grandes investimentos públicos e estatais, infraestruturas, infraestruturas coletivas, ferrovias, escolas públicas, hospitais, programas sociais, universidades, laboratórios, centros de pesquisa, essa é a verdade, me leio, esse é o mundo real, esse mundinho do ultra-liberta, ele fala em instituições libertarianistas, o que é isso? uma escola austríaca com meia dúzia de economistas, o que você está falando? Que instituições são essas? Aí vem com esse papinho de Olavo de Carvalho, que o socialismo, o socialismo sempre foi presente na Europa, o socialismo foi inventado na Europa, você está maluco, você esqueceu disso? na Europa já teve vários governos socialistas, o socialismo não é só o soviético não, você tem a socialdemocracia europeia, na Escandinávia toda, Noruega, Dinamarca, em todos esses países você já teve governos socialistas, ou socialdemocratas, e até hoje a socialdemocracia é muito forte, a estrutura é a estrutura de certa forma boa parte da estrutura política desses países é socialista e esses são os países livres, então na realidade você se baseia em uma teoria falsa, mentirosa, com premissas erradas, e o socialismo matou 100 milhões de seres humanos, que babaquice é essa? Númerozinho de botequim de grupo de WhatsApp? Vamos lá. O problema esencial de Occidente hoje é que não só devemos enfrentar-nos a quem, depois da caída do muro e da evidência empírica abrumadora, sigam bregando do socialismo empobrecedor, mas também nossos próprios líderes, pensadores e acadêmicos que, amparados em um marco teórico equivocado, socavam os fundamentos do sistema que nos dão a maior expansão de riqueza e prosperidade de nossa história. O marco teórico ao que me refiro é o da teoría econômica neoclásica, que diseña um instrumental que, sem quererlo, termina sendo funcional a intromissão do Estado, o socialismo e a degradação da sociedade. O problema dos neoclásicos é que, como o modelo do que se enamoraram não mapea contra a realidade, atribuiu o erro ao suposto falso do mercado, em vez de revisar as premisas do seu modelo. Sobre o texto do suposto falso do mercado, se introducen regulações, que o único que generam é distorções ao sistema de preços que impiden o cálculo econômico e, em consequência, o ahorro, a inversão e o crescimento. Este problema radica essencialmente em que nem os economistas supostamente libertários compreendem o que é o mercado, já que, se compreendesse, se veria rapidamente que é impossível que exista... Não vou nem entrar nesse debate de neoclássico, porque aí é um debate ultraacadêmico, que eu duvido que o próprio Javier Millet entenda disso. Agora, eu só queria destacar o grau de arrogância e de isolamento dele. Cheguei ao ponto de falar que nem os economistas libertários, ou seja, do grupo dele, entendem isso, entendem o que ele quer dizer. Ele ataca os regulamentos, os neocléssicos... Pelo que eu estou entendendo, ele ataca o mundo como ele é hoje. Ele acha que o mundo é um socialismo. Pelo que a gente defendeu na campanha na Argentina, o fim do Banco Central da Argentina, ele quer um mundo sem bancos centrais, uma anarquia completa, uma guerra de todos contra todos, que é impossível. É uma ideia de um idiota, porque é evidente que você... Primeiramente, que não é interesse dos próprios países capitalistas. Primeiramente. Vamos, assim, por amor ao debate, vamos dizer que seria interessante um mundo sem nenhum Banco Central, sem nenhum governo. anarquia completa. O Millen é uma criança de oito anos de idade, ele não entende que você tem interesses econômicos e políticos fortíssimos em jogo, que não interessa aos Estados Unidos, nem à Europa. Então, para que perder tempo? Para que eu estou perdendo tempo discutindo um imbecil como esse? É porque esse discurso acabou fazendo sucesso entre os próprios imbecis liberais. Então, é preciso desconstruir ponto por ponto. Mas, o mundo não quer essa anarquia. É um mundo do próprio poder. O mundo que... Os próprios chefes políticos e econômicos que admiram o Millen não querem isso. Então, é todo um jogo de cena. Vamos lá. Existe algo assim como um falso de mercado. O mercado não é uma mera descrição gráfica de uma curva de oferta e outra de demanda em um gráfico. O mercado é um mecanismo de cooperação social onde se intercambiam voluntariamente direitos de propriedade. Por tanto, dada esta definição, falar de falso de mercado é um oxímoron. Ele é muito imbecil. Por exemplo, ele exclui do mercado o trabalho, que é uma mercadoria, por assim dizer, que é vendida pelo trabalhador. Ele ignora isso? Esse não é um argumento marxista, esse argumento clássico, da economia clássica, que ele mesmo defende. ele não fala coisa com coisa. Nada do que ele fala faz sentido. O mercado não é só uma coisa de produtos, de empresários. Você tem que ter um trabalho. Você tem que produzir riqueza. As pessoas têm que trabalhar. A maioria das pessoas ganha o seu salário com trabalho. Não como chefes de empresa empregando pessoas. Eu falo isso não para demonizar o empresário, mas só para realçar um fato básico, que o mercado é isso também. Ele fala definição de mercado é essa. Não é. O mercado não é só isso. E o mercado tem que haver regulação. Será que qualquer criança sabe disso? Por uma questão de segurança. E também porque o ambiente no qual o mercado existe é o ambiente que necessita de infraestrutura. Essa infraestrutura ela precisa dos governos, dos estados. Você tem, por exemplo, você tem uma pirataria no Mar Vermelho. Você precisa de ter uma... o Estado chegar com diplomacia de preferência, não fazer crime nos Estados Unidos, bombardear o Iêmen, mas vir com diplomacia e ajeitar tudo para garantir a segurança do comércio do Mar Vermelho. e assim vai. E assim vai. Você tem que ter proteção contra intempéries climáticas. Eventualmente o Estado tem que vir e ajudar um grupo de agricultores que sofreu com uma intempéria climática. É assim, desde tempos imemoriais. Assim hoje, sempre foi assim, assim sempre vai ser. porque é a lógica, é o que é o correto. Pelo menos junto a pessoas de bom senso, não em loucos furiosos do tipo Milley. não existe o falso de mercado. Se as transações são voluntárias, o único contexto em que pode haver um falso de mercado é se há coação. E o único com a capacidade de coação de maneira generalizada é o Estado que tem o monopolio da violência. En consequência, se alguém considera que há um falso de mercado, recomendaria que revisen se há intervenção estatal no meio. E se encontram que não há intervenção estatal no meio, sugiro que façam de novo o análise porque definitivamente está mal. Os falhos de mercado não existem. Um exemplo dos supostos falhos de mercado que describen os neoclásicos são as estruturas concentradas da economia. de economia. Sin embargo, sem funções que apresentem rendimentos crescentes a escala, cuja contrapartida são as estruturas concentradas da economia, não poderíamos explicar o crescimento econômico desde o ano 1800 até hoje. Fíjense que interessante. Desde o ano 1800 em adelante, com a população multiplicando-se mais de 8 ou 9 vezes, o produto per capita cresceu mais de 15 vezes. É a dizer, existem rendimentos crescentes. Isso levou à pobreza extrema do 95% ao 5%. Sin embargo, essas presenças de rendimentos crescentes implicam estruturas concentradas, o que se chamaria, por exemplo, um monopólio. Como pode ser que algo que tenha generado tanto bem-estar para a teoria neoclásica, isso é um falso de mercado? Economistas neoclásicos... Aí ele entra num debate sobre que ele defende o monopólio. Como houve queda na pobreza, ele defende então o fim dos monopólios. E fala que não existe falha no mercado. Os mercados são perfeitos. É um debate completamente acadêmico de uma torre de cristal. Essa coisa dos monopólios é antiga. Porque qual a crítica que se faz aos monopólios é que como ele impede a concorrência e a concorrência seria, segundo os neoclássicos, a base para você chegar ao preço perfeito, o preço justo. porque se a pessoa acha um preço alto em determinado local, é comprar em outro. Essa é o... Se você tem todas as lojas que pertencem ao mesmo dono, ele define o preço. Mas ele é muito imbecil. É claro que você você tudo tem a ver com o setor que você está... de qual setor está atuando. Se você tem um monopólio, por exemplo, num setor num ambiente totalmente desregulamentado, em que você não tem um governo para você para regulamentar aquilo, ou num ambiente instável, aí pode ser a consequência uma. Se você tem um monopólio num ambiente regulamentado, numa sociedade mais desenvolvida, em que você tem saídas, que as pessoas podem comprar ou não daquele monopólio, a consequência é outra. É uma questão muito mais complexa. Não sei por que um MBC como esse vai tratar dessa questão. Um discurso político ali, de uma forma superficial, rasa, uma defesa rasa do monopólio. Essa parte do discurso, com certeza, foi que o Elon Musk adorou. porque o Elon Musk como todo chefe de sistemas que são quase um monopólio, eles têm medo da legislação antitrust, que por exemplo existe nos Estados Unidos, o antitrust, que tenta regulamentar um pouco isso. Mas isso é um debate muito acadêmico. Vamos continuar vendo. neoclásico, saia de la caja. Quando o modelo falha, não tem que enojarse com a realidade, tem que enojarse com o modelo e cambiá-lo. O dilema que enfrenta o modelo neoclásico é que dizem querer perfeccionar o funcionamento do mercado atacando os que eles consideram falhos, mas ao fazer não só abrem as portas do socialismo, senão que atentam contra o crescimento econômico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle as ganancias e destrozar os rendimentos crescentes automáticamente destruiria o crescimento econômico. Dito de outro modo, cada vez que vocês querem fazer uma correcção de um suposto falso de mercado, inexorablemente, por desconocer o que é o mercado ou por ter se enamorado de um modelo falhido, estão abriendo as portas ao socialismo. Estão condenando a gente à pobreza. Olha como ele é maluco, né? Parece até que ele vendeu esse discurso para o Elon Musk. Nem me espantaria se o Elon Musk tivesse pago os 50 milhões de dólares para o Javier Miller fazer um discurso em favor dos monopólios. Agora, olha como ele é maluco, né? O discurso contra os monopólios, como ele mesmo, Miller, admite, o discurso contra os monopólios é da economia neoclássica, não socialistas. tanto que o socialismo, na realidade, vai pregar o monopólio estatal, o socialismo na sua acepção mais radical, mais pura. Enfim. Sin embargo, frente a a demonstração teórica de que a intervenção do Estado é perjudicial e a evidência empírica de que fracasou porque não podia ser de outra maneira, a solução que propõem os colectivistas não é maior liberdade, senão é maior regulação, gerando uma espiral descendente de regulações até que todos seamos mais pobres e a vida de todos nós dependa de um burócrata sentado em uma oficina de lujo. Dado o estrepitoso fracaso dos modelos colectivistas e os innegáveis avances do mundo livre, os socialistas se vieron forzados a cambiar a sua agenda. Deixaram atrás a luta de clases passada no sistema econômico para reemplazarla por outros supostos conflitos sociais igual de nocivos para a vida em comunidade e para o crescimento econômico. A primeira de estas nuevas batallas foi a pelea ridícula e antinatural entre o homem e a mulher. O libertarismo já estabelece a igualdade entre os sexos. A pedra fundacional de nosso credo diz que todos os homens somos criados iguales, que todos temos os mesmos direitos inalienáveis otorgados por o Creador entre os que se encontran a vida, a liberdade e a propiedade. En o único que devino esta agenda do feminismo radical é a maior intervención do Estado para entorpecer o processo econômico, dar trabalho a burócratas que non aportaron nada a a sociedade, seja em formato de ministerios da mulher ou organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Outro dos conflitos que os socialistas plantean é o do homem contra a natureza. Sostienen que os seres humanos dañamos o planeta e que deve ser protegido a toda costa, incluso chegando a abogar por mecanismo de controle poblacional ou na agenda sangrienta do aborto. Deixa eu falar aqui rapidamente, né? É, a divisão entre homem e a mulher. É complicado isso, né? Agora eu vim falar contra o feminismo. Uma das lutas mais bonitas da história moderna. O feminismo. que as mulheres lutaram para a conquista do voto. As mulheres sofreram durante séculos, eu diria até milênios, com a opressão masculina, com menores salários. Qual o problema do Milley? Ele está na Europa, o continente mais feminista de todos. Justamente, ele não elogiou o crescimento econômico dos países livres? São países feministas. São livres também, porque são feministas. Então, olha como o discurso dele é esquizofrênico. Ele elogia o crescimento e a liberdade dos países que existe também, entre outras razões, porque são países que se preocuparam há muito tempo já com a questão do gênero, com a questão das mulheres. É o caso da Escandinávia. Quando ele fala em países livres, eu fico sempre imaginando que ele está se referindo à Escandinávia, que são os países que realmente têm os sucessos PIB per capita muito alto, que ele falou em PIB per capita. São países que têm uma legislação pró-mulher. Qual o problema dele? e agora vem falar contra o meio ambiente, contra as lutas ambientais, e ele distorce tudo. As lutas pelos direitos das mulheres não é uma luta para dividir o homem da mulher, pelo contrário, é uma luta para restabelecer a igualdade. Enquanto a natureza é mais uma metralhadora de merda que ele vai falar, porque evidentemente que não é para dividir o homem da natureza, pelo contrário, é para que haja uma maior integração do homem com a natureza. Vamos lá. Lamentablemente, estas ideias nocivas han pregnado fuertemente a nossa sociedade. Os neomarxistas han sabido cooptar o sentido comum do Occidente. Lograron isto graças a a apropiação dos meios de comunicação, da cultura, das universidades e, sim, também dos organismos internacionais. Este último caso é o mais grave, talvez, porque se trata de instituições que têm enorme influência nas decisões políticas e... A gente já entende melhor o grau de paranoia dele. O Javier Milley realmente... Quer dizer, eu nunca tive dúvida disso, mas agora ele ficou mais explícito. Ele é uma pessoa de ultradireita. Na cabeça dele, os grandes meios de comunicação estão tomados por esquerdistas, assim como as organizações internacionais. E por quê? Porque são espaços em que a questão ambiental se tornou muito importante, a questão da igualdade de gênero, e, em alguma medida, até a questão social também é importante por isso. Ele acha insuportável. Seria um cara de ultradireita. Agora está mais claro isso. ...econômicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez mais os que nos atrevemos a levantar la voz. Porque vemos que se não combatimos frontalmente estas ideias, o único destino possível é que cada vez vamos a tener mais Estado, mais regulación, mais socialismo, mais pobreza, menos liberdade e, em consequência, pior nível de vida. Eu vou dar uma aula sobre investimentos, onde em menos de uma hora eu vou ensinar para todo mundo... O Occidente, lamentablemente, já começou a transitar este caminho. Sei que a muitos lhes pode sonar ridículo plantear que o Occidente se ha volcado ao socialismo. Mais uma vez, ele volta com essa questão de Ocidente, que eu acho uma das coisas mais nocivas, mais perigosas. Tudo que ele fala é caricatural. Não tem uma frase que se salva no discurso do Miley, mas essa questão de tentar criar um Ocidente, um bloco ocidental, eu acho isso é perigoso. E também não tem sentido. Não é tão perigoso porque é tão sem sentido. Que Ocidente é esse? Nesse Ocidente aí está o Brasil, por exemplo, está Cuba, está Argélia, está os países da África. Quem está nesse Ocidente aí? Não faz sentido. Mas só o ridículo na medida que um se restringe a definição econômica tradicional do socialismo, que estabelece que é um sistema econômico onde o Estado é o dueiro dos meios de produção. Esta definição deveria ser, desde o meu ponto de vista, atualizada nas circunstâncias presentes. Hoje os Estados não precisam controlar os meios de produção para controlar cada aspecto da vida dos individuos. Com ferramentas como a emissão monetária, o endeudamento, os subsídios, o controle da taxa de interés, os controles de precios e as regulações para corregir os supostos falhos de mercado, podem controlar os destinos de milhões de seres humanos. Assim é como chegamos ao ponto em que, com distintos nombres ou formas, boa parte das ofertas políticas geralmente aceitadas na maioria dos países do Occidente são variantes colectivistas. já seja que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neo-keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas ou globalistas. No fundo, não há diferenças sustantivas. Todos sostêm que o Estado deve dirigir todos os aspectos da vida dos indivíduos. Todas definem um modelo contrário ao que levou à humanidade ao progresso mais espectacular de sua história. Essa parte aí realmente mostra que ele é um cara perturbado. Tudo é a mesma coisa para ele. Socialismo, nazismo, fascismo, keynesianismo, neo-keynesianismo, traduziu errado na legenda aí. Mas é Keynes que ele fala, keynesianismo. Olha como ele é louco. Primeiro que ele está na posição completamente isolada. Ele mesmo admite aí que ele é um libertarianista. Só que ao mesmo tempo ele menciona, ele diz que ao mesmo tempo que ele diz que o mundo inteiro, o ocidente, para ele o ocidente é o mundo, pelo jeito. O mundo inteiro, o ocidente todo é tomado de ideias social-democratas, keynesianas. Ao mesmo tempo, ele fala que o mundo está rejeitando as ideias que levaram à prosperidade. O que levou à prosperidade foram as ideias, as ideias de Keynes, foram os governos social-democratas, o welfare state, para falar só do ocidente. O que levou, por exemplo, à China e ao desenvolvimento é o socialismo. A União Soviética, o socialismo. E a própria Europa também, a gente sabe que no fundo ali tem uma vocação socialista muito forte na Europa. Então, nada do que ele faz faz sentido. Ele está em uma posição muito minoritária e é um complexo – como é que é aquela expressão? É um complexo de inferioridade. É como se o isolamento subiu a cabeça dele. Ele pontifica como se ele representasse, só ele, Minei, uma ideia que mudou o mundo, só que ninguém jamais seguiu aquela ideia e o mundo não segue essa ideia. Então, é uma ideia que só existe na cabeça dele, que o mundo não segue, o mundo nunca seguiu, mas que ele dá grande valor porque na cabeça dele é essa ideia que mudou o mundo. não faz sentido. Ele é muito desequilibrado, muito desequilibrado. O mundo nunca foi, nunca seguiu essas ideias neolibertares do Minei porque são ideias que não fazem sentido. O mundo hoje, o mundo moderno, o mundo capitalista, moderno, o mundo que respeita a propriedade, o mundo que respeita a livre empresa, a livre iniciativa para ficar nos termos do Minei, é o mundo também ter estados fortes para regulamentar os mercados. As falhas de mercado, Minei, não são propriamente falhas conceituais, são falhas porque você às vezes tem um conflito, tem uma tempestade, tem um escândalo comercial ou político, você tem às vezes um problema de seca, então os mercados, ele falha muitas vezes porque a vida é instável, o planeta tem suas instabilidades, então os estados, eles servem para corrigir, para você evitar mudanças traumáticas, depois as coisas se ajustam, os mercados são importantes, o Minei tem uma paranoia como se alguém tiver, alguém no mundo hoje, em 2024, quisesse acabar com os mercados, implantar um sistema soviético no mundo inteiro com o domínio dos meios de produção, só que aí depois ele fala que o socialismo hoje não é mais isso, que o estado quer controlar tudo através de outras coisas, só que ele não consegue escrever bem que grande perigo socialista é esse, já que não é mais os domínios dos meios de produção, seria o domínio da mídia, mas é um paranoia dele, um paranoia dele, vamos lá, está acabando já. Nós venimos hoje aqui a invitar os demais países do Ocidente a que retomemos o caminho da prosperidade. A liberdade econômica, o governo limitado e o respeito irrestrito da propriedade privada são elementos essenciais para o crescimento econômico. Este fenômeno de empobrecimento que produz o colectivismo não é uma fantasia nem nem um fatalismo, é uma realidade que os argentinos conhecemos muito bem desde há por menos 100 anos. Porque já o vivimos, já passamos por isto, porque, como disse antes, desde que decidimos abandonar o modelo da liberdade que nos havia feito ricos, estamos atrapados em uma espiral descendente onde cada dia somos mais pobres. isso é, já o vivimos nós e estamos aqui para alertá-los acerca de o que pode passar se os países do ocidente que se fizeram ricos com o modelo da liberdade continuam por este caminho de servidumbre. Mais uma vez, essa contradição. Os países ficaram ricos com o modelo de liberdade, modelo de liberdade, que ninguém sabe o que é, já que esses países ficaram ricos, que países, também não fala que países são, mas imagina que são os países ricos, já que falam ricos, Estados Unidos, Europa, países que os Estados Unidos ficam ricos, é um país que criou a sua indústria pelo protecionismo, sempre fez grandes investimentos estatais, os Estados Unidos no caso é muito conhecido pelo seu keynesianismo militar, onde os investimentos públicos estatais das forças armadas em pesquisa, em ciência, é um dos grandes motores do desenvolvimento americano até hoje. Europa, parecido, Europa, investimentos públicos estatais, comunicação em mídia, sempre. Então, eles não ficaram ricos com modelos de liberdade, eles ficaram ricos com os modelos que justamente o Milley está criticando aí. O modelo que ele tem na cabeça dele, esse modelo libertarianista, é que não existe lugar nenhum do mundo. e nem faz sentido. Ele cita O Caminho da Servidão, que é o livro do Hayek, o clássico do Hayek, que é o príncipe da escola austríaca. O caso argentino é a demonstração empírica de que não importa quão rico seias, quantos recursos naturais tengas, não importa quão capacitada este a população e quão educada seja, e quantos lingotes de ouro haja em las arcas do Banco Central. Se se adotam medidas que entorpecen o libre funcionamento dos mercados, a livre competência, os sistemas de precios livres, se se entorpeza o comercio, se se atenta contra a propriedade privada, o único destino possível é a pobreza. Por tanto, para finalizar, quero darles um mensagem a todos os empresários aqui presentes e a os que não estão, mas nos estão seguindo desde todas as partes do planeta. Não se deixem amedrentar nem por a casta política nem por os parásitos que vivem do Estado. Não se entreguem a uma classe política que o único que querem aí você vê a parte realmente fascista dele, tentando jogar empresários do mundo inteiro contra a classe política. A classe política são os representantes da população, das sociedades como um todo. Nas democracias, isso é mais claro ainda. Vamos falar só das democracias ocidentais, como o que o Mirey está falando para o Ocidente. Já que ele fala em Ocidente o tempo inteiro, ele cria essa divisão Ocidente que é idiota por si mesmo. Mas tudo bem, vamos manter o argumento dele. Ocidente, democracia ocidental. Ao jogar os empresários contra a classe política que numa democracia são os representantes do povo, são eleitos, qual o resultado? Promover fanfarrões da antipolítica, populistas, que inclusive não são um livre mercado. não são um livre mercado. São ele também faz campanha várias vezes contra a figura do burocrata do Estado, que é uma maneira também de promover o fascismo, porque o burocrata do Estado é uma figura importante, tem que ser respeitada. É o cara que vai trabalhar na vigilância sanitária do país, uma figura que vai evitar que o seu filho coma um alimento envenenado, porque ele vai ser sério, não vai ser um cara incorruptível, pelo menos é o que se espera de um burocrata. Então, para que atacar a figura do burocrata como fosse um problema no mundo? Os burocratos não são um problema no mundo, eles são a figura central do Estado moderno, do Estado desenvolvido, dos países ricos, os países ricos, desenvolvidos, para ficar nos países que o Millet elogia, eles só se desenvolveram também em função da qualidade dos seus burocratas, e de uma relação também harmoniosa entre os empresários e a classe política. Ao tratar burocratas e políticos como casta, o Millet faz um discurso fascista, um discurso desagregador, que promove a desagregação das sociedades, as sociedades modernas, tem que haver uma, a gente tem que precisar de uma harmonia entre os seus empresários, sua classe política, isso é óbvio, a classe política é fundamental para gerir uma sociedade, perigosíssimo esse discurso dele. É perpetuar-se no poder e manter seus privilégios. Vocês são benefactores sociais, vocês são héroes, vocês são os criadores do período de prosperidade mais extraordinário que jamais hayamos vivido. Aí ele fala dos empresários como se os empresários fossem uma raça diferente. É muito fascista, isso é muito louco. Vocês são os responsáveis pela prosperidade. Como se a prosperidade não fosse o resultado de sociedades harmoniosas em que os empresários, trabalhadores, governos, professores, como que o empresário vai prosperar se você não tem bons trabalhadores, se você não tem bons professores nas escolas públicas que possam formar os trabalhadores, se você não tem boas universidades que investam em ciência, em pesquisa, em tecnologia, que depois se tornarão produtos explorados pelos empresários. Ele é muito imbecil, é um discurso muito desagregador. É claro que a geração de riquezas é um produto de toda a sociedade, não só do empresário. É muito perigoso isso, muito perigoso. É muito fascista, é um fascismo empresarial, fascismo ultraliberal empresarial, em que a figura do empresário é mítica, é um herói, vocês são heróis empresários. é muito ridículo isso, ridículo, perigoso. que a partir de hoje conta com a Argentina como um aliado incondicional. Muito obrigada e viva a liberdade, carajo! Você viu o grau de fanfarrão, ele fala como um louco, uma coisa automática e com uma raiva, com um rancor de fundo grande. E vocês são vocês empresários, não cedam ao Estado. Ele promove a desagregação, ele promove o conflito de empresários com a classe política. É impressionante, quer dizer, que os empresários, os empresários, ele não é classe política. Primeiro que tem essa esquizofrenia, ele é o representante do Estado, ele é o presidente da República, ele é o Estado, ele é um cara da classe política. Então, o Emile representa esse populista reacionário, contemporâneo, que ele finge o que ele não é. ele finge ser um outsider, um antissistema, quando ele é a casta. Vai ver o governo da Argentina lá. É a casta política, são os políticos mais egoístas de todos. Então, bem, já fiz meu react, e aí eu queria só desabafar e pontuar a quantidade de besteiras que esse cara falou. Não respeito Javier Milley. Acho ele perigoso, por isso que eu achei necessário fazer um react. Muito obrigado, pessoal.